Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa A memória é a minha vida A pico no cana Ojalá é a minha vida A papa é a minha vida A pico no cana A pico no cana